Como muitos de vocês sabem, eu tenho uma base secreta aqui no Minecraft Irmandade Pra ser sincero, alguns dias atrás eu iniciei uma coisa muito louca Basicamente eu roubei o coração de dois amigos meus e descobri que eles queriam vingança e me matar E como isso não foi suficiente, eu descobri que tinha mais pessoas no servidor ainda Então eu vim aqui na minha base e eu fiz esta passagem secreta aqui Basicamente ela abre com o meu olho, eu olho pra cá e ela abre E aqui eu tenho uma passagem secreta ou uma armadilha Mas o que importa é que aqui tem um jeito único pra você ir até a minha base secreta E hoje eu vou dar um grande passo nela que é deixar ela totalmente imorável Sério, eu preciso ficar nela em paz Se não, pode acontecer isso que aconteceu com o House comigo Enfim, assiste o vídeo até o final que tá muito bom Muitos de vocês sempre me perguntam Lajota, como que você deixa os seus vídeos tão maneiros? Qual que é o segredo? Me explica Hoje eu vou explicar pra vocês como melhorar o seu vídeo Desde a gravação da tela até a edição dela Basicamente tudo E sem falar que eu vou mostrar umas coisas a mais ainda Eu vou te mostrar hoje o Wondershare Demo Creator Um dos programas que tá salvando a minha vida ultimamente Então segura aí que o bagulho é bom Primeira parte que eu quero mostrar do Wondershare Demo Creator É a gravação de tela, que ela é muito boa e completa Por exemplo, eu posso simplesmente gravar a minha tela E o melhor de tudo Eu posso escolher qual parte eu quero gravar Por exemplo, se eu quiser selecionar pra gravar só meu inventário Eu posso Agora se eu quiser gravar minha tela toda, eu posso Ou simplesmente posso um mapa pegar só meu Minecraft E é simples assim Eu posso configurar o microfone, o som e só apertar pra gravar Mas nesse caso, nós estamos no nosso Minecraft Então eu posso simplesmente clicar no gravar jogo Aí você pode configurar basicamente o áudio, o microfone E se você quiser ter uma webcam Seleciona um jogo, no meu caso vai ser o Minecraft E aperta em REC Simplesmente assim, já estamos gravando Rápido e fácil Sem falar que eu posso colocar meu webcam em qualquer canto da tela que eu quiser Muito prático, não é? Aí quando eu quiser parar eu aperto F10 E aqui o meu vídeo já pode ser editado de forma rápida e fácil Agora vamos supor que basicamente eu estou gravando um vídeo tutorial Eu posso ensinar você a fazer uma crafting table Basicamente você pega essa madeira e coloca ela aqui O resultado vai ser esse Depois você pega todo o resultado E coloca as quatro madeirinhas que estão aqui Vocês colocam ela aqui, aqui, aqui e aqui Assim olha Tcharam, crafting table feito Outra função que eu gosto muito no demo creator É pra pessoas como eu que normalmente tem um pouquinho de vergonha do rosto Ou alguma pessoa que só não quer mostrar quem é mesmo Que é basicamente o humano virtual Primeiro você configura seu gravador, nesse caso vou colocar a tela toda E depois você clica nesse roxinho aqui E aqui vai aparecer várias opções que você pode selecionar pra usar Por exemplo, essa moça aqui, então Oi Esse mano aqui das barbas maneiras Tem várias outras pessoas virtuais que você pode escolher aqui E é muito maneiro E ó, funciona bem, saca só Vou fazer um oi aqui, olha como é bom o bagulho O bagulho é bom, gente E ó, vou provar pra vocês que o negócio funciona bem, querida Nossa, perca, eu tô bem assim na cadeira agora Ó, aaaah Bom, e logo após gravar a nossa tela A gente já vai pro editor que tem como vocês podem ver Como colocar várias faces de vídeo e áudio Pra você picotar e deixar do jeitinho que você quiser Deixar bem maneiro o vídeo E um poderosíssimo kit de edição de vídeo Tendo várias transições Desde as mais básicas até as mais avançadas Ferramentas pra você colocar textos Introduções E várias figurinhas pra você poder sinalizar o que está mostrando no seu vídeo De forma rápida e prática Sem falar do sistema de legenda automática Pra você que quer fazer vídeo legendado Seja em português ou em qualquer outra língua O Demo Creator disponibiliza pra você Mais de 120 idiomas que você pode legendar o seu vídeo Sem falar da página deles Sobre efeitos de vídeo do Demo Creator Eles basicamente tem mais de 10 mil mídias Efeitos de vídeos e áudios livres de direitos autorais Pra sua edição de vídeo Tipo, de verdade mesmo? Coisa não falta aqui Não existe maneira alguma de você ter uma ideia incrível na cabeça E não conseguir tirar ela e colocar no vídeo junto com o Demo Creator É fácil, rápido e prático E se você quer mais Eu vou te dar mais Passa aqui na descrição agora Que tem o link pra baixar o Demo Creator Com 7 dias de efeitos grátis Então sério, não perde Baixa logo, vai que tá muito bom Então, vamos deixar o Demo Creator Link na descrição Bom, pra começar tudo aqui na Vila Várzea O meu plano pra hoje Era basicamente Começar tudo mostrando a minha base secreta Mas eu não podia fazer isso Antes de mostrar a própria Vila Várzea Porque rolou muitas coisas novas Vem como vocês ignorarem isso daqui o tempo todo do vídeo E fingir que não tá ali Enfim, o que eu queria mostrar É que o Elcor finalmente entregou a minha encomenda Pra quem não sabe Bem aqui O Elcor tem uma lojinha Que ele vende esses mini bonecos nossos Por mais que minha cabeça não esteja aqui Eu tô na lista de clientes Na realidade Eu vou dar uma cabeça minha pro Elcor Aqui ó Eu tenho uma de mínimo aqui Engraçada minha Que é rara Então eu vou dar pro Elquinha Nossa E olha que timing Ele entrou bem agora no servidor Olha ele Ele tá na casa dele Deixa eu bater na porta aqui Alquinho Oi Aqui Não é pelo contrário É que eu vim aqui Porque eu soube que você entregou a minha encomenda E eu sou um cliente satisfeito E você não tem minha cabeça aqui Então toma uma cabeça minha Minion Nossa Tá, valeu E pode colocar eu aqui Eu sou um cliente satisfeito Tá bom? Tá bom Vou colocar Pode deixar Tu já usou aquele coração? Tá guardado Se você precisar Eventualmente pra uma urgência Você pode falar comigo Então ele tá vendo Então ele tá vendo de volta, né? A gente pode conversar Se realmente for necessário pra você 3 endropel Pega ou largar? Não, né A pau Ele vale muito mais do que isso Se você sabe disso Bom, parece que o Alquinho Pegou aquele coração Então pra fazer negócios Stonks, né? Basicamente Ele quer ganhar dinheiro, né? Enfim, ó Ele fez mais uma mini arte minha de terninho Mais uma minha normal de nuvem Por sinal, adorei Por falar nisso, galera Desenha Alguém faz um desenho Com todos esses mini Eu e me manda Fazendo a favor Se eu não me engano Ou esse Ou esse daqui não existia Agora tem Esse eu de bigodes Eu acho que não tinha Aquele ali Eu acho que não tinha também Mano Aqui tem Ó Tem três eu Quatro eu Eu tô parado aqui E tem quatro eu Meu Deus do céu E ele colocou até na Vila Irmandade 1 Pra vocês terem ideia Mas eu não vou mostrar agora não Só pegar umas batatinhas Que tá acabando Mas o que eu queria mostrar pra vocês Antes de mostrar minha base secreta É a nova passagem secreta Que eu fiz Olha o álcool ali, ó Vindo pra lá O que ele tá vendo lá, será? Enfim Eu fiz uma mudança Na minha passagem secreta Vocês vão adorar Abriu com o olho Fechou E agora A gente passa aqui Logo aqui Por enquanto Eu tô deixando minha armadura E meus itens E pra quem não sabe Eu fiz toda essa armadura Totalmente encantada E todos esses itens aqui Pra caso em algum momento Eu morra e corra perigo E possa recuperar meus itens Tenseiramente E eu mudei Todo o meu sistema De redstone Que funcionava aqui Agora basicamente Tem essa renderp Aqui 24 horas E eu mudei Esse botãozinho Que agora ele fica aqui Quando eu aperto Eu espero coisa de 5 a 7 segundos E basicamente Eu vou ser teleportado Pra uma área especial Que só eu tenho acesso Essa daqui Aqui eu tenho um portal Do Nether Que vai parar Numa área especial Essa área Basicamente Vai me trazer Aqui Que é A entrada Do meu caminho Do Nether Até minha base secreta O único problema É que é um caminho Muito longo Então Eu vou fazer aquele esqueminha De barquinho de gelo Então antes da gente Pra base secreta Começar a trabalhar nela Vamos arrumar esse caminho E de quebra Mostro pra vocês Como que eu faço Pra voltar lá pra cima Aqui tem dois botões É só apertar esse Deve passar uma redstone Pra cá Que vai subir tudo Fazer um caminho louco E vai acontecer isso Tcharam Estou aqui de volta Aí basicamente Eu só saio por aqui Venho pra cá Espero minha porta abrir E saio Estou livre Agora o rolê Eu vou precisar de uma shulker box Pronto Pode ser essa daqui E agora Eu tenho que torcer Pra que tenha Algum caminho do Nether Que leve pra algum bioma de gelo E pra eu reparar Minha picareta também Beleza Estamos aqui no Nether E aqui a gente tem o caminho Pra Vila Várzea Pra Fenda do Biquíni Esse aqui é o Plankton Pra Farming de Concreto E pro Dendy Eu tô ligado Que lá no caminho do Dendy Tem mais um túnel Lá no final Vamos ver se esse outro túnel Que tem É o túnel Onde eu quero ir Farm de Prismarine Cara Não sei Vamos testar Eita É longe mesmo Tem até uma curva aqui Nem ferrando Que a Farm de Prismarine É no bioma de gelo Olha que da hora Não Vamos ser honestos Que essa farm aqui É bem pânico De qualquer forma Por mais que essa farm Seja muito louca A gente não quer nada com ela Eu quero com o bioma de gelo Então vamos bem pra longe daqui E lá a gente começa a pegar Ó tem o bioma de gelo aqui Que da hora Aquela montanha ali Ah se bem que tem urso polar nela né Vai ser essa daqui então Eu não quero estragar nenhum urso polar Gente Eu fico me sentindo mal Ó caras Eu acho que eu vou pegar Essa montanha aqui Eu vou deixar o barco voando Só pra rir É vai Vamos fazer isso daqui Vai Então basicamente Eu comecei a demolir Toda essa montanha Pra pegar um montão de gelo Sério A gente tinha uma joker box E um montão a mais Ah e muito obrigado A todo mundo Que tá virando membro no canal Vale lembrar que agora Dia 14 Eu vou fazer uma live Pra todo mundo Não só pra mim Pra todo mundo Comemorando meu aniversário Mas que ainda vai rolar Uma live especial Secreta Pra quando a gente chegar A 200 membros Que tá muito pertinho Tá Então muito obrigado A todo mundo Pelo carinho Temos nosso gelo em mão Reparei minha picareta E agora basicamente A gente pode finalmente Fazer o nosso túnel Só que isso vai dar Uma maior trabalheira Eu acho que hoje Vou fazer só o túnel reto E daí amanhã Eu faço o resto do túnel Não sei né Tem que ver o trabalho Que vai dar Tá bom Terminamos de cavar E uma coisa muito boa É que eu sei que Ninguém passou aqui Durante todo esse tempo Então a nossa passagem secreta Tá cada vez mais segura Por causa que eu quebrei Um montão de blocos Da última vez Como vocês podem ver E eu nem peguei eles Eu deixei aqui pra sumir E até agora Não sumiu Tava aqui os blocos Da última vez Então isso é um ótimo sinal Enfim Agora eu vou passar gelo por tudo Vou ter um único probleminha A gente tem um visitante aqui Ah e teve um comentário Perguntando sobre Como Que que são esses nomes Que aparecem aqui No topo da tela É basicamente Eu coloquei pra todo mundo Que virar membro Aparecer aqui na tela Como forma de enredecimento Então você vai ficar eternamente Aqui no nosso vídeo Fechou Enfim Vamos acabar isso aqui Ah lá Túnel feito Agora basicamente A gente pode fazer isso daqui Obviamente que um barco Vai ser bem mais rápido Porém Calma lá né Que dá maior trabalho Mas Sobrou a sugar box inteira de gelo A gente usou só A gente usou praticamente 5 ou 6 packs Então gelo a gente tem de sobra E aqui estamos A nossa base secreta E olha essa lua Que legal Bom Deixa eu jogar todas Essas tralhas aqui fora né E bom Agora que a gente tá aqui A gente pode finalmente Começar a trabalhar em upgrades Aqui na nossa base Eu tava pensando em basicamente Fazer toda a área externa Aqui O chão da área externa Pra gente conseguir saber Como que a gente vai fazer Todas as construções Decorações E tudo que a gente tem que moldar Na nossa base Porque atualmente A gente só tem a casa E por mais que a casa Seria muito maneira Eu quero ter tudo Pra poder começar A decorar os interiores Colocar os baús Os itens e tudo mais Basicamente Eu quero ter uma base bonita Antes de começar a utilizar ela De qualquer forma O que eu tô vendo aqui É pra gente fazer Essa área Essa área E a área da frente Eu também tava vendo Se eu tinha mais Desse bloco aqui Que é o drip leaf pequeno Porque ele é muito chato De achar Mesmo no único bioma Que ele nasce Que é o bioma de No bioma de lush caves É bem raro de achar Então eu tenho pouquíssimos Tava vendo Se eu ia precisar De mais ou não E pra fazer Aqui a entrada também né Basicamente Eu vou precisar Só de andesito Mais chips leite E tudo mais Então eu acho Que eu vou pegar tudo Pra gente começar a fazer Vai ser legal Ah e eu vou levantar Mais árvores dessas Bom eu separei Alguns itens aqui Pra gente poder fazer O primeiro jardim Que vai ser uma expansão Dessa área das abelhas Eu tenho basicamente Todos esses blocos Que é tudo Que a gente vai precisar Eu espero né E eu também separei Um pouquinho De bloco de iluminação Que não vai caber No meu inventário E eu tenho alguns itens Pra fazer a árvore E também as comércio Que eu vou utilizar Agora então É só a gente fazer Esse jardinzinho lindo aqui E assim a gente começou Eu não sei como que fala Certinho a área das abelhas Comentem aí Mas pra ser sincero Eu tô muito feliz Porque eu tô cheio De ideias de coisas Que utiliza mel pra fazer E ter esse negócio aqui Vai ser coisa perfeita E sem falar Que é muito lindo Então eu tô animado demais E pronto mano Olha que legal Ficou essa primeira área Da nossa base mano Oh eu gostei demais E pra quem não lembra Um bom tempo atrás Eu fiz uma trap No qual eu enchi A casa do dilete Com literalmente Milhares de abelhas E pra minha sorte Nesse dia Sobrou uma colmeia Com abelhas Então a gente tem abelhas Aqui agora Então logo logo Eu posso colocá-las Pra reproduzir E ter mais e mais O único problema É aquela abelha Porque ela tem na água De qualquer forma Aqui pra fora Peguei as flores contadas Então se eu tiver Bom inimigo Eu posso duplicar Só que eu não sei Se ela funciona Com as abelhinhas né Ó gente Eu achei essas tulipas aqui Que eu tinha separado Pra usar em decoração Mas eu vou tentar fazer Ter mais abelha aqui Então só tem uma aqui Não tem que aparecer mais uma Calma aí Aquela lá já era Mano E modéstia a parte Eu tô gostando De como tá ficando Minha base secreta Tá cada vez mais aconchegante Ó tem uma abelha lá em cima Aí temos mais uma abelha agora Tá vou descer Desse barril aqui Das plantas mesmo Essas flores Depois eu faço Mais abelhinhas Agora o meu plano É fazer o chão Dessa área toda aqui Pra fazer ela Basicamente Eu vou precisar De um montão De deepslate Ardózia E tijolo de ardózia A minha ideia É que essa parte Da esquerda Ela seja basicamente Uma área De apicultura De plantas E tudo mais Pra eu conseguir usar mel Porque eu tenho ideia De fazer algumas trepes Utilizando mel Pra eu me vingar Dos meus possíveis inimigos Nossa e quanta abelha Seu agora Então eu acho Que vai ser uma coisa Bem útil Foi Tem mais Acho que não Ó Mas já tem mais abelhinhas Agora E aqui pra frente Eu quero fazer Uma área mais De uma área Mas pra relaxar Tudo mais E etc É uma área Que eu quero fazer Itens de pesca Itens de peixe E algumas poções Então vai ser uma área Bem legal De qualquer forma Vamos começar A construir ela E basicamente Agora a gente Também está fazendo O nosso chãozinho Aqui da nossa base Pra poder expandir Cada vez mais Pra todos os lados Porque eu quero fazer Ser uma base completa Com farms Áreas pra cada coisa E etc E vai ficar Um bagulho bem completo Eu quero que seja Tipo a minha base maneira Tá ligado E sem falar Que eu tenho que ter Vários lugares Porque eu quero ter Várias passagens secretas Pra caso algum dia Alguém descubra Que eu consiga sair Com vida e segurança Gente sério Tá ficando muito louco Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz mais Essa área Que aqui vai ter Umas plantas Eu fiz uma descida Aqui Parei por aqui E daí eu foquei Nessa área aqui Porque essa área Aqui é bem legal Porque saca só Ela é uma área Bem bonita E extensa Porém Ela vai ter vários jardins Tanto aqui Quanto aqui Vai ter até uma árvore Então Basicamente Vou ter que secar Toda essa área O único problema É que as esponjas Que eu tenho São esponjas úmidas Então eu vou precisar Secar elas Funciona nessa? Não Eu tenho que ser Na fornalha normal Mas a parte boa É que não demora tanto Prontinho Esponjas esquentadas A minha dúvida É será que essas 21 esponjas Vai dar conta De secar Toda essa área Aqui? Eu espero que sim E Assim Não tirou tudo Mas melhorou Ó mas essas abelhas Já estão trabalhando Aqui agora Já tá melhor De qualquer forma Vamos esquentar Tudo aqui de novo Vai Prontinho Agora que tá tudo seco Ficou bem melhor Na realidade Não ficou definitivamente não É só uma área Que dá pra andar Que é extremamente feia É Vamos espalhar umas plantas Por aqui Vamos deixar esse aqui Bem melhor né Dá pra fazer isso Com um piscar de olhos Na realidade Mais ou menos assim E como no piscar de olhos Está praticamente pronto mano Olha como já melhorou Essa área aqui mano Aqui não terminei as árvores não Mas ó Tem um coretinho aqui Aqui já tá mais bonito Faltou um tronco aqui Pronto Então vamos colocar um Aqui ó Temporário Temporário Andando em temporário Mas ó gente Sério Olha como já deu uma nova cara Pra nossa base Eu acredito que tá ficando Bem melhor Eu não vou terminar Essas árvores agora Elas dão muito trabalho Eu acho que eu vou Porque eu vou terminar Eu vou terminar toda essa área aqui Nos outros vídeos Eu posso trabalhar na outra Assim a nossa base secreta Vai ficar cada vez melhor né É Eu tô animado Mas eu fiz bastante construção Aqui agora que tava conversando Com os meninos da irmandade em cal Agora eu acho que vou fazer Uma timelapse Pra vocês verem como que é os bagulhos Gente Não 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 Gente 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 Vocês viram uma pequena Temelapse Ficando ali fora Mas eu fiz algumas outras partes Eu tive que voltar na Vila Varza Lá pegar item E gente Vocês não tem ideia Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Em breve eu vou fazer uma live Só pra fazer uma live Decorando minha casa Eu tô gostando muito E aqui vai ser minha base Muito louca Eu tô muito animado Com essa base secreta Sério Eu tenho que fazer Minhas passagens secretas Logo aqui Eu tô animado demais Bom Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou ela por completo Mano Olha a área das abelhas Como melhorou bastante Mano Olha que louco Aqui fiz uma arinha Que parou por aqui Coloquei mais coisa de abelha Um mini jardinzinho Aqui eu quero fazer árvores depois Aqui tem umas plantinhas Vou fazer árvore aqui Vou fazer árvore aqui depois também Tem um H de um heliporto E como eu falei Essa casa aqui não é criação minha né O criador ele fez um heliporto Eu não sei porquê Mas eu posso fazer uma passagens secreta aqui Com certeza Ou um avião Quem sabe um avião Seria legal né Ou um dragão Gostei da ideia Mais pra lá Eu não fiz muita coisa Mas cara Nossa base tá ficando muito louca Tanto que Vou pegar a minha elytra E vou dar um voo Pra vocês verem E como se não fosse suficiente Eu vou meter o louco Nível máximo Olha isso Cara Tá da hora Tá da hora Tá da hora Mano Eu vou mostrar pra alguém Não tem como ele descobrir onde é minha base mesmo Ó Se eu não apertar o botão dos coordenados Não tem problema mostrar pros meninos Então vamos mostrar pra eles Por que não Tá ó Gente 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 Seguinte Seguinte Parem de rir Parem de rir Que eu tenho coisas sérias Pra falar com vocês dois House of the Lash Vocês lembram que um tempo atrás Eu fui até vocês dois Eu fui até todo mundo E eu comentei que eu tinha uma base secreta E quem achasse ela Eu ia daqui então Eu achei Mas show Onde que tá Não é aquela lá Perto da Vila Vargas lá que tem um túnel secreto Essa mesma cara É essa mesma Como você já Pode me passar Meu Pix Até a Letty gostou Ah choveu Só me fala uma coisa Já que eu tenho um túnel É um túnel de barco De solsente De água A pé De gelo E que bloco tem na parede Não sei Só sei que você mora lá Eu vi o Sejá entrando lá Eu moro num túnel Tá sabendo legal Vai Ó gente Seguinte Olha minha tela aqui do Minecraft Eu quero mostrar pra vocês Como que tá ficando a minha base E eu quero a opinião de vocês Que isso A minha base Você tá gostando Da hora Isso aí não é nem na Irmandade Larga a mão de você fake algo É na Irmandade Ó Estou aqui no servidor Ó Minhas armaduras Meus itens Ó o meu coração extra ali Ah bonita vai Mas onde que é esse lugar Ele tá só ali ó Ó o rosto Vocês acham que eu vou falar Onde que é minha base Caramba Tá bonita Caramba Você fez no meio do oceano mesmo Então como a minha base É num local Que literalmente não tem como Vocês descobrirem Já que tem oceano Pra todo lado No Minecraft Eu decidi mostrar pra vocês Pra ver a opinião de vocês Sobrei como tá ficando Eu queria ver o que vocês achavam Ó Essa aqui é minha casa Aqui é um heliporto E ali tem uma área externa Vou mostrar pra vocês Como tá ficando aqui Daqui também Que vocês achavam Mano o maluco Fez a base No meio do oceano Não tem como pegar referência De nada Não tem como ir lá Não tem como roubar nada dele agora E essa que é ideia E por falar Olha que legal Esse aqui da Let Ai que maldição É do Hearth É do Hearth Ah não O legal O LG O legal É que como você fez a base No meio do oceano Por não ter montanha Nem nada Ele roda com bastante FPS Né Vou apertar sim Cara Mas olha Não vou mostrar Tá rodando Bem lisinho Tá rodando Bem lisinho Não Mas ó Eu pensei em tudo O meu primeiro plano Foi nunca apertar F3 aqui E como eu vou ser bem sério Com vocês Aqui é uma ilha artificial Eu escolhi um local Muito longe Que fosse tudo oceano Pra caso Tipo Quando eu fizesse minha ilha Alguém assistisse meu vídeo Ela não tivesse como Pegasse de do mapa E procurar Tá ligado Então não tem nenhum jeito Mesmo de achar minha base Por isso que eu posso Compartilhar Até com segurança Até a ilha Tu fez Basicamente Então É só pegar uma área Com o oceano Vocês não tem como achar Oh muito louco Né Fala aí God Então vocês curtiram Eu curti Por quê? Eu vou voar Senão nós ia achar isso aí Pois é Oh mais fácil Quando você quiser Tá aqui Tá bom? É vai ser meu ainda Viu? Pode se preparar Eu vou pegar ele de morta Se você dá uma olhada Ali na Como que tá sendo Como que tá as algas Como que é o fundo do oceano Todo oceano tem alga Cara Literalmente Deve dar assim Se você perceber A posição do sol Ele tá mais ou menos Pro norte Tá ligado? É olha o som aí Olha o som aí Mas isso não indica nada Se o sol tá pra cá Se ele virou Eu posso ir pra cá Ou pra cá infinitamente Mas enfim Para de teoria Vai Tchau gente